Música Meu lápis preto, meu preto os lápis Meu lápis preto, meu preto os lápis Pena que não dá pra escrever no zap zap Pena que não dá pra escrever no zap zap O mundo tá tão moderno, nem na escola estão usando mais o lápis e o caderno Tá todo mundo no sistema digital, eu só quero ver o dia que isso tudo vê da pau Meu lápis preto, meu preto os lápis Meu lápis preto, meu preto os lápis Pena que não dá pra escrever no zap zap Pena que não dá pra escrever no zap zap Mas para mim meu lápis ainda é meu queridinho Porque nunca me deixou eu no meio do caminho Eu não confio no sistema virtual Nem sempre funciona bem e comigo já deu pau Meu lápis preto...